Salve rapazes, suave aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês e bom rapaziada No vídeo de hoje, como vocês viram no título aí, não é um vídeo tão legal né, como eu gostaria Porém, é necessário gravar pra vocês e mostrar o que tá acontecendo comigo né, o que tá acontecendo comigo de uns dias pra cá Bom rapaziada, o pessoal mais antigo aí do canal já sabe que eu não tenho uma saúde 100% né Eu tenho alguns problemas de saúde, uns anos atrás eu tive bastante crises de cólicas renais né, cálculos renais também obviamente E é basicamente pedra no rim Rapaziada, boa noite pra todo mundo Queria falar que eu tô internando mais uma vez Pra quem acompanha o canal aí sabe um tempo atrás que eu tive pedra no rim Enfim, tô gravando pelo celular aqui, tô gravando desde o hospital mesmo Só pra vocês que tive mais uma crise renal, mais uma crise de rim Tá difícil, agora tô medicado já Mas pior já fui É difícil, queria compartilhar com vocês Enfim, tô melhorando, já sai vídeo normal no canal, que eu vou todos com fãs Tá foda Tá foda, tá foda É nóis Falou Tamo junto Um beijo de boa sorte e melhoras É nóis Graças a Deus, faz alguns anos já, eu nunca mais tive crise de pedra no rim né, crise de cólicas renal, enfim Porque já, quem já teve, sabe a dor que é, é muito difícil, é muito ruim E graças a Deus eu não, já tem um tempo que eu não tenho mais Né, é Obviamente, tô ingerindo muito mais água, né Bebam água, inclusive se você não bebeu ainda Hoje água, beba porque a água faz muito bem Não somente para os rins, mas pro nosso organismo todo Mas, vamos para o assunto desse vídeo aqui É, por isso, eu queria detalhar que eu já tive alguns problemas de saúde Pra vocês entenderem, basicamente, eu vou fazer uma listagem do que eu tenho E o que eu tive esses dias agora, beleza? Então, como vocês podem ver, eu tive problema nos meus rins Alguns anos atrás, graças a Deus estou bem Muita gente me apoiou, inclusive quando eu fui internado e tudo mais Pra você que tá passando por crise de problema renal, mano Muito progresso, muita positividade Que Deus abençoe você, porque eu sei o quanto é ruim isso Beleza? Mas, outro problema que eu tenho É rinite, que é uma coisa comum, né Hoje em dia muita gente tem Rinite sinusite, bronquite asmática Que basicamente é uma asma, né Não deixa de ser uma asma Porém, eu tive poucas vezes crise de asma E vamos lá pro assunto que é desse vídeo Que eu tive alguns dias atrás Tive uma complicação e vou até explicar pra vocês Tudo que aconteceu Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte Uns dias atrás, né Na verdade foi final de semana passado Não sei que dia que esse vídeo vai ser postado Mas fazem aí três dias que aconteceu isso comigo Eu tive uma crise de refluxo, né O que é refluxo? Eu não sei se é quando o alimento não digere muito bem Enfim, você fica meio que, tipo Ele querendo subir aqui, assim, sabe Tipo assim, ele não desce basicamente Ele fica meio que, você sente ele aqui, ó Como se fosse, tipo assim, querendo voltar Como se fosse você querer vomitar, sabe Então, tipo, você sente aquele azedo da comida aqui Mano, eu não sei explicar, só quem tem, sabe Eu tive essa crise de refluxo Após eu ter comido um lanchão, mano Porque eu amo lanchão, tá ligado Uma coisa que vai ter que mudar urgentemente Infelizmente, né Porque é um bem pra minha saúde E eu comei esse lanche Na madrugada eu comecei a passar muito mal De levantar E eu já, como eu tenho com frequência Eu fui lá e tomei um antiácido, né E tomei, achei que ia melhorar Deitei novamente E veio piorando E veio piorando E veio piorando Até que eu peguei Fui lá e tomei mais Tomei mais medicamentos E nada de melhorar Quando foi na parte da manhã Eu tava procurando ver O que faria melhorar, né O refluxo Além desses medicamentos E toda vez que eu tomava Melhorava Mas dessa vez não melhorou Eu fui pra... Fui ver a receita lá E eu vi que água, gelo e limão Ajudavam bastante Então foi isso o que eu fiz Bom É... Nossa, rapaziada Quando você sentir refluxo Não faça isso Ou faça Mas eu vou explicar o porquê Que acontece Eu tava com aquele incômodo lá e tal E eu até pensei Falei, nossa, meu Acho que eu realmente ia fazer bem, né Tipo, sei lá Mano, eu tomei Minha mãe preparou lá pra mim Lá, água, gelo e limão Que eu não tava aguentando fazer nada Mas eu tava doendo muito Muito, muito Muita dor de cabeça Dor no corpo Mas eu tava doendo muito Aquela azeda aqui Aquela vontade de vomitar, sabe Aí quando eu tomei Esse drink, né De água, gelo e limão Rapaziada Mas foi instantâneo Mas me veio assim Parece que Sei, você tacou mentos na coca Foi isso Tá ligado? Vulcão entrando na erupção Mano, me deu uma ânsia Uma ânsia tão grande Que eu saí correndo em direção ao banheiro E rapaziada Eu vomitei muito Mas muito mesmo E dali pra frente, mano Eu comecei a vomitar Vomitar e vomitar E meu estômago é muito fraco Vomitando e vomitando Muita dor no estômago Muita queimação Refluxo junto Mano, tava Foi horrível, literalmente Graças a Deus Eu tenho minha irmã Minha irmã, ela é enfermeira Então ela Geralmente Ela auxilia a gente aqui em casa e tal Quando a gente tá com algum problema de saúde Até porque Eu estou sem plano De saúde Já estou correndo até atrás E eu vou até uma dica pra você Que não tem plano, rapaziada Você poder fazer um plano Você tiver uma certa condiçãozinha Pra você poder investir na sua saúde Mano, invista Porque você não sabe Dia de amanhã Tem vários lugares Que o SUS é aplicado bem E tem vários lugares Que não Tá ligado? Então É basicamente isso Você tá num plano de saúde Você pode Pode sim te ajudar Você não sabe Que horas que você vai precisar Quando que a sua saúde Vai precisar de ajuda Pra você ir pro hospital E fazer exames E se Deus me livre Mais alguma cirurgia Urgência ou algo do tipo Vou fazer sim Um plano de saúde Essa semana Inclusive Se vocês souberem de alguma Indica aqui pra mim também Nos comentários E rapaziada Minha irmã me auxiliou Começou a me dar Alguns medicamentos e tal Comecei a fazer o tratamento Que é o plantoprazol Já até falei com Uma médica conhecida minha E ela já me auxiliou A começar a fazer o tratamento Do plantoprazol Tomar aí todo dia em jejum Provavelmente eu tô com uma gastrite Ou Deus me livre Alguma coisa mais séria Mas tá acontecendo Com o meu estômago Nesses tempos aí Mas Matheus Você tá com um problema no estômago? O que tá acontecendo? Enfim Basicamente é isso É o que eu tô passando E teve uma ocorrida também Uns dias atrás Pode ser algum sinal Do meu corpo Ou não Não sei se tem vínculo Uma coisa da outra Mas eu tinha feito uns exames Checar Que a minha nutróloga Tinha passado pra mim fazer E tinha dado Pouco açúcar no sangue Então basicamente Eu tô com Hipoglicemia Que é Pouco açúcar no sangue Eu já tenho isso E um dia Uns dias atrás Eu tava deitado no sofá Levantei meio rápido Sentir aquela tontura Tava sozinho Daí em casa Tava todo mundo dormindo Foi na madrugada Não sei porque Acontece geralmente Essas coisas na madrugada Mas enfim Aí eu peguei Fui em direção à geladeira E me deu Escureceu tudo E aí na hora que eu vi Eu tava meio que desmaiado E minha mãe tava Tava lá comigo Eu não lembrava Como eu tinha chamado Minha mãe Não lembrava Como eu tinha sentado Não lembrava de nada E mano Eu fiquei muito assustado Porque eu tava muito suado Meu relógio O Apple Watch Coisas que eu não desgrudo Por nada Inclusive eu tirei agora Até com a marca Não sei se vocês conseguem ver Mas eu tirei agora Porque tá carregando Mas é uma coisa Que eu não desgrudo Porque como eu tenho asma Ele mede Ele tem oxímetro Mete oxigênio no sangue Ele consegue medir os batimentos E enfim Mais um milhão de coisas aí Que pode estar ajudando E no meu caso Ajuda demais E meu Nessa hora começou a bater 52 batimentos Aproximadamente Me assustou bastante E logo em seguida Eu tive esse problema Do refluxo Eu não sei se uma coisa Tem a ver com a outra Enfim Mas resumo Tô controlando 100% agora A minha dieta Eu comecei Comer certo Eu nunca tive uma refeição 100% certa Igual eu tô tendo agora Tô vivendo a base De comida mais leve Arroz Um filé de frango Uma salada Um legume Purê de batata E mais suco Suco ou água Tá ligado Até o tererê Que é uma coisa que eu amo Eu vou ter que dar uma diminuída E enfim Pelo menos por enquanto Nada excessivamente Mas Mano É triste Porém É uma coisa que Eu tenho que estar cuidando Nada em excesso Pode fazer tão bem Como você espera Então dê uma diminuída Do refrigerante Dê uma diminuída Em coisas mais ácidas Então é isso Rapaziada Eu queria Explicar pra vocês O que aconteceu A galera do Instagram Tava todo mundo preocupado Porque eu tinha sumido E depois eu postei E pedi muitas energias positivas E falei que ia gravar um vídeo Pra galera Então tá aqui o vídeo Eu espero que vocês agora Entendam O que tá acontecendo comigo Tá rapaziada Você que tem problema no estômago Procura tratar também Você que tá passando por Qualquer coisa Que seu corpo tá avisando Eu considero isso Como um aviso No meu corpo E vou procurar ajuda Vou procurar um plano de saúde E é isso Como eu gosto de mostrar Toda a minha vida Pra vocês Tô contando pra vocês O que aconteceu E é isso Eu não sei Se tiver algum médico Se tiver alguém Que já passou Pro mesmo caso Comenta aqui Vai me ajudar bastante O que vocês fizeram Pra melhorar pra vocês E é isso Não sei se eu gravo O tratamento Não sei se eu gravo Os exames Mas eu posso gravar Pra vocês Essa trajetória Porque óbvio Que eu queria estar gravando Conteúdo de carro De saveiro Assim como vocês gostam No dia a dia Porém Hoje Na verdade Uns dias atrás Dois dias atrás Eu passei muito mal E eu vim aqui Pra mostrar pra vocês O que aconteceu Contar um pouco Pra vocês O que aconteceu Deus quiser Não vai ser nada grave Vai ser uma coisa mais de boa A gente vai estar resolvendo E é isso Tô fazendo um tratamento Então Com remédios E tô também Tendo uma dieta E uma alimentação Mais leve Pelo menos Por esse período Pra gente poder Estar regularizando O nosso estômago Beleza rapaziada Então mano É isso Tá tirando a dúvida A galera aí Do que eu O meu problema de saúde Que eu tava tendo Enfim O que aconteceu comigo Nesses dias Expliquei tudo pra vocês Aqui através desse vídeo E agradecer mano A cada mensagem Tá rapaziada Positiva Eu sei que vai ter muitos comentários Aqui também Da galera Mano Gosta de mim demais Admira meu trabalho E se importa comigo De certa forma E eu já falei E nunca vou cansar De falar pra vocês Vocês são minha segunda família Vocês são quem presenciam Mais assim na minha vida A não ser minha família E meus amigos mais próximos Porque Meu Vocês sempre estão comigo Independente do momento Na minha vida E infelizmente É uma coisa Alegre e tudo Mas graças a Deus Não foi uma coisa grave E é isso Beleza rapaziada Então eu queria contar pra vocês Contei Expliquei Tudo que tá acontecendo E se vocês quiserem Eu posso gravar o decorrer De como vai ser os exames E tudo mais Provavelmente eu vou Procurar um gastro E passar por uma endoscopia Mas vai dar tudo certo aí Fechou rapaziada Então mano Valeu Forte abraço Queria lembrar vocês Se você não me segue no Instagram Rua Matheus Quasne Segue a gente lá Tô postando conteúdo pra vocês Noite e dia lá Inclusive agora Tá saindo conteúdo lá pra vocês Tem Reels Tem muita novidade lá Que só o pessoal do Instagram Consegue acessar Fechou? Lembrando também Tá saindo vídeo Todos os dias aqui no canal Tô mano Voltando na ativa agora Graças a Deus Tô me animando bastante O feedback dos vídeos Vem me animando bastante também E é isso mano Se você quer mais vídeos assim Deixa mais like pra gente aí Se inscreve no canal Lembrando Vídeos novos Todos os dias Na parte da noite aí 8, 9 horas da noite Beleza? Tamo juntão então Valeu Forte abraço E é nóis Fui! E é nóis E é nóis Vem me animando bastante Legenda por Sônia Ruberti